Olá, meus irmãos, minhas irmãs, ovelhas amadas, glória a Deus pela vida de vocês, a santa paz a todos e uma boa noite. Agora, meia-noite, esse é, ou são os sete minutos com Deus, tá? Aqui nós vamos orar e pedir a Deus que te abençoe, que te dê uma noite de sono extraordinário e um dia que vai surgir logo mais, o sol aponta, né? Que vai surgir em poucas horas um dia abençoado, extraordinário. Essa oração da meia-noite é muito importante, porque é no momento em que acontece uma transição de um dia para o outro. E quando você já entra um dia orando, consagrando a Deus o seu dia, todos os seus inimigos já são derrotados e você passa a ter um dia especial, um dia abençoado, tá bom? Nós estamos vivendo o mês da provisão, até sábado, Deus colocou no meu coração para chamar cem pessoas que vão viver a palavra profética, onde Jesus multiplica pães e peixes para cinco mil pessoas. Deus já levantou essas cem pessoas, porque já está no coração de cada uma delas. Serão cem pessoas que vão doar para Jesus cinco pães e dois peixinhos. Com esses pães, cinco mil pessoas foram alimentadas e voltou para o doador, doze cestos cheios. Geralmente, o que você dá não chega nem perto daquilo que você recebe, tá bom? Faça parte você também das cem pessoas. Eu quero orar para você, domingo eu vou subir um monte, ao meio-dia eu vou clamar pela tua vida, tá bom? Olha o que diz o Salmos 18, ele fala assim ó, eu te amo ó Senhor força minha, olha aqui, que declaração né? Eu te amo ó Senhor força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo de todos os meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, recebe, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor penetrou aos ouvidos do Senhor. Ou seja, primeiro ele adorou e amou a Deus, chamando-o de tesouro, de baluarte, em seguida ele falou, Senhor me salva dos meus inimigos, de laços que foram feitos contra mim, de morte, cadeias infernais que estão sendo tramadas para me matar. E aí ele diz, quando eu clamei na minha angústia, eu o invoquei e ele me socorreu. Talvez você esteja aí me assistindo, me ouvindo, e você está vivendo exatamente o que o Salmo 18 fala, o inferno, sabe? Onde todos se voltam contra você, onde tudo dá errado, mas aí vem a primeira parte dos Salmos. Mesmo sendo cercado por laços de morte, por pessoas infernais, ele dizia, eu te amo, tu és o meu baluarte, tu és a minha cidadela, a minha força. É claro que é assim o Senhor livre e guarda, porque essa é a receita perfeita, amar a Deus em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Receba a quebra do laço de morte, que todo o inferno caia por terra e você se veja livre e abençoado. Eu posso orar por você de joelhos? Então vamos lá, vou afastar minha cadeira aqui, vou dobrar meu joelho aqui, vou arrumar aqui a câmera, pega o seu copo com água e vamos orar. Ó santo e maravilhoso Deus de Israel, por muitas das vezes, Pai, laços de morte e o verdadeiro inferno é feito na nossa vida, meu Pai, para nos destruir, para nos matar, mas o Senhor vem, meu Deus, quebrando o laço. O Senhor disse na palavra que quebra o laço e nos faz livres. Ah, Senhor, tira esse inferno da vida dessa pessoa, esse inferno chamado depressão, ansiedade, doença, vícios, dívidas. Ah, Senhor, toca agora, toca agora quebrando esse laço maldito que tem atormentado essa pessoa, meu Pai. Que agora meia-noite o nosso clamor suba até o céu e volte em forma de milagre, em forma de libertação, em forma de vitória, meu Deus. Que essa pessoa receba, meu Deus, uma vida que se compare ao céu e não ao inferno, meu Deus. Que ela receba vida no lugar da morte, que ela receba saúde no lugar da doença, que ela receba alegria no lugar da tristeza, riqueza no lugar da miséria. Que a vida dela seja próspera, meu Pai. Enquanto ela ouve essa oração, cura ela, liberta ela, abençoa ela, coloca paz no coração dela, meu Deus. Restaura a vida dela, como o Senhor fez com Jerusalém 19 vezes. Derrubaram aquela cidade santa e o Senhor a reedificou. Hoje nós somos a Tua cidade, nós somos a Tua casa, a Tua morada. Abençoa essas vidas preciosas, meu Pai. Abençoa a noite de sono dela e o dia dela. E esse copo com água, o qual estamos segurando, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Graças a Deus. Beba a sua água. Amém. Graças a Deus. Vou ficar aqui de joelho, eu senti de ficar aqui e abençoar você mais um pouco, tá? Sua vida não vai ser mais um inferno, não vai, porque o laço já foi quebrado. Eu estou de joelho e eu declaro vida agora. Eu declaro bênção sobre a Tua vida, tá bom? Compartilhe essa palavra com todos que você ama e quer abençoar. Se inscreve no canal, aperta o sininho e a palavra todas para receber a notificação. Amo vocês. Daqui a pouco, três da madrugada, eu quero vocês comigo. Três da manhã. Coloca o relógio para despertar, hein? Vamos lá. É campanha, é oração e jejum. Satanás já caiu em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.